Gente, eu vou servir uma cerveja pro meu parceiro João Gustavo agora João, toma com gosto, essa aqui é porque você merece Deixa pra mim É mais um gole de cerveja que desce a mar E a saudade que não dá trégua E quando eu acho que tô te esquecendo Do outro lado encosta um carro e um desgramado Já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda Que cê chegou tocando Veste esse porta mal, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto mais Veste esse porta mal, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto mais Mais eu bebo Veste esse porta mal, rapaz Veste esse porta mal, amor Do outro lado encosta um carro e um desgramado Já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda Que cê chegou tocando Veste esse porta mal, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto mais Veste esse porta mal, amor Veste esse porta mal, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto mais Veste esse porta mal, amor Sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto mais Veste esse porta mal, amor Sua coisa tá ficando feia Obrigado!